Engenheiros americanos desenvolveram um pequeno robô monociclo chamado RingBot, que dispensa a necessidade de um motorista humano e dos tradicionais componentes de direção. Este inovador dispositivo é impulsionado por duas pequenas pernas localizadas dentro da roda, possibilitando não apenas a locomoção, mas também mudanças de direção durante o deslocamento, manutenção de equilíbrio quando está parado, rotação no próprio eixo e capacidade de se levantar após uma queda. O chassi da roda é fabricado por meio de impressão 3D e revestido externamente com poliuretano para garantir uma aderência eficaz à superfície. Graças a essa tecnologia e a sua estrutura leve, o RingBot consegue alcançar velocidades superiores a 5 km por hora, uma conquista notável considerando seu tamanho compacto. Com uma autonomia de 37 minutos de operação contínua, este dispositivo promete uma ampla gama de aplicações em diversos cenários, desde tarefas de reconhecimento até entregas autônomas. O Centro Aeroespacial Alemão revelou um carro elétrico de célula de combustível de hidrogênio surpreendentemente leve, projetado para duas pessoas, chamado Safelite. Este veículo apresenta um corpo feito de elementos de metal espumado, resultando em um peso total de apenas 450 kg. A autonomia do carro é ainda mais impressionante. Mesmo equipado com apenas uma célula de combustível, pode percorrer mais de 400 km. Semelhante a uma pequena cápsula espacial, o design ecoa a expertise dos engenheiros em aviação e exploração espacial. O Safelite é destinado a ser uma opção para mobilidade compartilhada ou para uso como veículo de deslocamento diário, justificando seu preço de cerca de 166 mil dólares. Na Universidade de Stanford, foi desenvolvido um robô inovador chamado Mobile Aloha, capaz de lidar com várias tarefas domésticas de forma autônoma. Este assistente cumprimenta você e seus convidados com um aceno, habilmente prepara camarões no azeite de oliva e limpa a mesa após as refeições. Além disso, o robô lava a louça, guarda-a no armário, arruma as cadeiras e até mesmo chama o elevador para seus convidados, tudo de forma independente. O assistente doméstico também pode usar a lavanderia ou a máquina de lavar louça, aspirar e até mesmo regar as plantas. Para desempenhar essas tarefas, que são simples para nós, mas complexas para máquinas, o robô aprendeu observando ações repetitivas realizadas por humanos e, como podemos ver, demonstrou ser muito competente. Em breve, as empregadas domésticas terão um forte concorrente. Enquanto avança em sua jornada de aprendizado, o robô de quatro pernas Unitree B2 conquista mais habilidades impressionantes. Desta vez, o destaque foi a sua capacidade de caminhar sobre obstáculos de forma autônoma. Durante os testes, o robô demonstrou sua destreza ao subir independentemente em um bloco de madeira com um metro e vinte de altura, mover-se para outro posicionado a uma distância de um metro, descer para o chão e, em seguida, repetir toda a sequência em sentido inverso. Essa conquista evidencia o contínuo aprimoramento das capacidades de locomoção e percepção do Unitree B2, proporcionando um vislumbre do seu potencial para uma variedade de aplicações práticas, desde a exploração de terrenos acidentados até operações de resgate em áreas de difícil acesso. O novo conceito S32 da Surge Automobiles, uma empresa indiana, apresenta uma abordagem inovadora ao combinar dois veículos elétricos em um único design. Este veículo integra um riquixá elétrico e um scooter, oferecendo versatilidade e praticidade. A transição entre os dois modos de transporte leva apenas três segundos, permitindo uma adaptação rápida às necessidades do usuário. Equipado com tração nas quatro rodas e dois motores elétricos independentes, o S32 oferece desempenho robusto em ambos os modos. Enquanto o primeiro motor impulsiona as rodas traseiras do veículo no modo riquixá, o segundo motor, localizado no scooter, entra em operação quando o veículo é desconectado do carrinho. No modo riquixá, o veículo pode atingir uma velocidade máxima de até 45 km por hora, enquanto o scooter elétrico pode alcançar até 60 km por hora, dependendo da configuração. Além disso, o transformer pode transportar tanto carga quanto passageiros, garantindo versatilidade em diversas situações de transporte. Engenheiros sul-coreanos alcançaram um marco ao realizar os primeiros testes de uma roda inovadora, capaz de modificar sua forma enquanto está em movimento. Inspirada no princípio do origami, esta tecnologia permite que a mesma roda adote duas configurações distintas. No modo off-road, a roda é projetada com um piso mais profundo para enfrentar terrenos acidentados, apresentando um diâmetro de 31,5 polegadas. Já no modo normal, seu diâmetro é reduzido para apenas 18 polegadas. Durante os testes conduzidos, um veículo elétrico equipado com quatro dessas rodas foi capaz de transportar uma pessoa com sucesso. Além disso, a transição das rodas de um estado para outro foi realizada de forma fluida e eficiente, demonstrando o potencial promissor desta tecnologia adaptativa. Essa inovação tem o potencial de revolucionar o desempenho e a versatilidade de veículos, proporcionando uma condução mais segura e eficaz em diversos tipos de terrenos. A bicicleta inteligente Teseu C8 apresenta um design avançado, incluindo um display integrado de 5 polegadas e um sistema operacional baseado em Linux. Sua estrutura, garfo e guidão são fabricados em carbono, resultando em um peso total de apenas 15 quilos, inclusive com um motor elétrico, rodas e bateria. O motor elétrico oferece assistência ao ciclista, adaptando-se à inclinação da estrada e à força aplicada, proporcionando até 60 Nm de torque, conforme necessário. A energia é fornecida por uma bateria integrada ao quadro da bicicleta. A luz traseira de LED possui um radar de detecção que alerta sobre a aproximação de veículos pelos lados ou por trás. O computador de bordo se conecta à internet através de 4G, permitindo o planejamento de rotas e a atualização de software. Além disso, fornece informações como temperatura ambiente, distância percorrida e calorias queimadas, enquanto a segurança é garantida pelo desbloqueio por reconhecimento de impressão digital. A Bering Marine acaba de apresentar uma inovadora tecnologia de alta eficiência que promete revolucionar o desempenho de veículos marinhos. Esta tecnologia visa reduzir significativamente a resistência à água, possibilitando que esses veículos atinjam velocidades mais elevadas ou transportem cargas pesadas com menor consumo de energia do motor. O segredo reside no design do casco, que incorpora um túnel e asas submersas estrategicamente posicionadas no meio e na parte traseira. Ao aproximar-se da água, o fluxo cria uma diferença de pressão, resultando na elevação do navio acima da superfície. Esse conceito inovador reduz o deslocamento em até 25% a 60% e minimiza a resistência frontal, proporcionando uma navegação mais suave e eficiente. Além disso, o movimento em alta velocidade não gera ondas significativas, graças à configuração das asas submersas. Essas asas também desempenham o papel de amortecedores de choque, minimizando o balanço a bordo e garantindo uma experiência de navegação mais estável. Além de todos esses benefícios, a tecnologia contribui para uma maior eficiência de combustível, resultando em emissões reduzidas e um impacto ambiental mais positivo. A Flying Ship Technologies apresentou o conceito de uma aeronave que desliza sobre a água. Isso é possível graças a dois ventiladores de canalização giratórios na frente, enquanto os ventiladores traseiros fornecem propulsão. Equipado com um motor híbrido, este transporte viaja 10 vezes mais rápido do que um navio, enquanto é 25% mais econômico do que um avião em termos de operação. Essa aeronave foi projetada para realizar entregas rápidas de cargas pelo mar, de costa a costa. A decolagem e o pouso ocorrem na superfície da água, mantendo-se flutuante com a ajuda de quatro esquis de almofada de ar. Os controles serão totalmente remotos, semelhantes aos de um drone. Os primeiros testes estão programados para acontecer na Grécia, onde há uma alta demanda por serviços logísticos entre as ilhas. Esperamos que você tenha descoberto algo novo e interessante neste vídeo. Se gostou, inscreva-se no canal para ficar atualizado sobre nossos próximos vídeos e conferir os episódios anteriores. E aí E aí